E aí, gente, beleza? Agora a gente vai jogar o Romatio parte 2, só que não... Não, só que sim, né? Aí, a gente vai jogar o outro modo, que é 2x. Não sei como falar essa bosta. Eu tenho um negócio de gatinho na orelha. Vamos embora dessa bagaça e não deixe de inscrever no canal. Vocês estão vendo que eu tenho um tinhazo, né? Vamos embora, vamos embora, vamos lá ficar pra lá. Pelo amor de Deus. Nós já temos comida aqui pra mim? Que felicidade. Que genial. Que felicidade, ganhou na loteria. É, gente, ganhou na loteria. Negunei, 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 negunei! Por agora eu morro pro frango. Isso! Morro pro frango. Eu só me mato. Vou pegar aqui pra ouvir mais. Médio. Pia, tu morreu. Eu tô bombado. Eu tô via vacinado hoje. Eu tô vacinado. Eu tô vacinado. Morreu ainda. Morreu por isso. Décimo quinto lugar. Um. Décimo terço. Décimo terço. Décimo terceiro. Décimo terceiro. Não. Pronto. Prendi mais outro. Aí daqui a pouco ele vai se matar. Agora de agora que ele vai se matar. Apertar mais. Pronto. Se lascou. Se lascou. Nossa. Eu queria ir matar. Morreu pro x1. Morreu pro x1. Daí até pra me prender ali também. Não prendeu. Foi idiota. Foi idiota. Morreu também, rapaz. Nossa senhora. Tem muita comida. Tem mais comida do que nunca. E rapaz. O que eu posso ganhar mais? Mas tá sem sensação. Não confunda aqui com vermelho e com azul aqui. Tô na azul aí. Eu confundo mais. Tô no décimo gato. Décimo gato. Meu Jesus do mundo. Cacete. Feche. 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 Décimo gato. Décimo gato. Júnior. Júnior. Nono lugar. Morreu, rapaz. Morreu, rapaz. Morreu, rapaz. Tô no oitavo lugar, Duda. Oitavo. Eu sou a morrer. Eu sou a morrer. Antes eu matava. Ai, gente. Tô matando pra valer. Tô no sétimo lugar, Duda. Sétimo. Vou matar mais outro aqui. Oitavo lugar. Tomado o seu ganho. Banho. Sétimo lugar. Ó. Agora eu cedo. Vinte e quatro moedas. Não, eu queria trocar de piscina. Afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho, tá. Aí. Vamos ir pro meio. Cambada. Ó, já tem alguém morrendo aqui. Minha prima agora, gente. Tá até morrendo aqui, ó. Chupa, que é de uva. Chupa. O vaca vai deixar a pessoa se gritar. Ótimo. Ah, mano. Cata essas coisas aqui. Cadeada aí. Beleza. Vamos chegar no meio. Que patria. Cacilta. Ô, mãe. Sabe aí que tá me atrapalhando? O camulho. Morreu. 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 Que bote. Que bote. Nossa, velho. Que bote. Nossa. Eu tô pesada. Vem. 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 Você acha que eu... Na última vez eu fiz isso e eu morri. Tá fechando. Vem. 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 Me acompanhe. Vai, meu amiguinho. Você vai morrer junto do seu amiguinho. Cadê o amiguinho dele? Não tá aí. O seu amiguinho foi me peitar e morreu. Não. Ô, ô, ô. Por que eu tenho que fazer isso? Ah, vamos suicidar. Ô, os caras querem roubar minha kill. Morreu. Tá ligado? Não, não tô ligado. Eu vou pegar minhocas maiores porque... Olha só. Tá aqui. Eu roubo comida. Eu roubo comida. Não, eu não. Não desapareceu. Sumiu. Ah, você acha que é quem? Você acha que é quem? Ah, 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 ah. Da boca de... Ah, veio. Moça, veio, mas que susto, poupade. Eu vou por suas coisas. Eu vou me la... O cara morreu. Você já iria aí. O cara morreu. Eu, sério, falei com o suave. Nossa. Eu vou vingar meu amigo. Só que não. É que se ferre pra lá. É que se ferre. Mano, time vermelho e time azul. O que que é isso? O que é isso? O que foi que matou? Ai, eu tô em último lugar, velho. Tá triste. Não, roube minha fala. Vamos. Vamos ir pro meio? Eu não vou... Não, eu vou deixar aquela minha aqui ali. E aí, camarada? Camarada. Onde que esse povo tá, Jesus? Comida. Muito obrigada. Eu tô em quinto. Não, quinto não. A gente tem que ca... Caça. A gente tem que ca... Caça, tronça. Nossa Senhora. Meu Deus, é o carnaval. Carnaval. Meu Jesus amado. Santo Antônio. Meu Deus, que bagunça. Não. Eu tava tomando a palavra. É isso? Imagina chegar ali e matar todo mundo. Meu santo Cristo. Eu vou conseguir matar esse cara. Eu vou conseguir matar esse cara. Ai, morreu. Deixa eu chegar aqui. Meu Deus. Meu Deus. Agora eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou ir pra balada. Agora eu vou ir pra balada. Sai o fim, irmão. Sai. Agora eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou... Eu me perdi. Eu tô... Eu tô aqui. Eu tô aqui. Meu santo Cristo. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que já tem... Puta merda. Nossa. Nossa. Demais. Eu morri. Eu morri. Que? 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 Meu celular, velho. Peraí. Meu celular. Como? Você morreu. Como? Você morreu. Não foi. Foi. Tá, agora é minha vez de ir pra balada. Mano, cadê meu celular? Ah, meu celular. Meu celular caiu. Não sei. Eu tô... Sai do jogo e liga pro meu celular. Tá, calma. Essa é a minha vez. Total, gente. São Paulo. Mano, tava dando problema pro servidor. Desculpa. Mas vamos continuar. Graças. A gente tinha um vermelho. Lá pro meio que eu tô querendo... Brigar com os outros. Oita, pega. Não, não é possível. Não é possível isso. Não, agora é melhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Sai fora, meu parceiro. Vou colocar essa treta. Tá ligado. Oxi. O outro. Eu morri. Nossa, eu não vi que ele é azul. Nossa, duro. Ele falou, eu não vi que ele era azul. Nossa, meu amor. Que lindo. Pode ser colorido. Sou vermelho. Já tô no meio. Jesus, aqui é nóis. Aqui não, velho. Eu vou ficar aqui dentro. Aqui é o meu outro. Só. Piscando tudo. Opa! Meu Deus. É que dáima que eu chasse. Eu vou ficar aqui. C 주co. E aí E aí E aí Nossa, pode ir E aí Quase sumou Vai deixar o Ah Nossa, mano Nossa Ah Mô, eu mais Isso me mata ou não? Não mata não! Bosta! Nossa mãe! É o busto, hein? Vai morrer, não tiver ajuda Tô cagando demais, velho Nossa, velho Só falar O Nubi tá dormindo Morreu Morreu Rapaz Ainda tá até travando Opa O que é que você tem? É muito maluco O que é que você tem? O que é que você tem? Maluco E aí O que é que você tem? O que mais divisão de vlog do país? Moreu Morreu. 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 Não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Também quero sua vista. Calma. Quanto é isso? Estou escutando. Tira a pata. Tira a pata. Hum. Meu Deus. Você está amando? Palmito X1 Não Palmito X1 Mamãe Tá bom, tá bom, tá bom Eu já vou ir direto Combinou, hein Combinou demais, velho Vamos ir pra preta Porque eu só tenho Jesus é paga a luz Deus é pai Aparece a cabecinha aqui, meu querido Um rapaz Nem mal cheguei no meio Meu Deus, que bagunça Olha, tem... Não Cinco coins A pistola vai para a pedra Nossa, mamãe PUNisses PUN surtout Vamos abrir Não Tão Eu não vou dizer lá Só isso que eu queria ser feito, tá bom Morra! Só que não Nossa, velho, pelo amor de Deus Só dessa vez Meu Deus, você tá é doido Como você colocou o arquinho nessa bosta? Não é que eu comprei Não me diga Agora não, agora é normal Arena, agora vai na arena Arena vai pegar peso Pelo amor de Deus, eu já tô Eu vou no meio porque tem mais trinta Ó, já começou Oxi Tchê que cê é bote 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 Aí O que que essa bosta cê é, velho Tisla Você tá ameaçando Vem, vem Tá Ele me encostou Que? Que? Me encostou É Aqui Aqui Que mentira, velho O nome do cara lá que tá O que é do lugar é treta Tchê tem um grandalhão aqui Vou ficar perto Vou ficar perto Pra morrer Aí depois Eu morro Depois Antes dela Eu morri Antes dela Não sei nem inglês Não sei nem inglês Vai, você Última partida Nossa Nossa senhora Não, Jesus Tira a perna daqui Eu não Tira a pata Então, né É Tira a perna Se fosse pra ter Assim de casa O rapaz Nossa, o que é isso? Eu quero chegar no meio rápido Moeda Estou quase chegando no meio Meu santo pisto O rapaz O rapaz Rapaz Isso tá bom Jesus Meu santo pisto Ah não 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 Oroxinho 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 É meu Volta Caceta Putz Nossa Sai pra lá 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 Não quero ver você nunca mais Não quero tocar em nada Porque tem alergia Tá bom Tô numa treta Insana aqui Todo lugar aqui tem treta Já tô vendo Mioco aqui Mioco aqui Como que é isso? Ah! Wow! Ah! Ah! Só um gato, como é o cara, o cara, a place Mira o cara, Meu Deus do céu. Meu Deus. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pegue a sua cabeça. Pegue a sua cabeça. Pegue a sua cabeça. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Que vai dar certo. Deu certo. Deu certo. Ah, morreu. Morreu. Caramba. Ai morreu, caramba, animão, morreu DJ, DJ, DJ Meu Deus, tô mitando demais Vem cá, vem cá, vem cá, eu quero pegar sua cabeça aqui Vem aqui, mano, eu quero beijar sua boca aqui, mano Eu quero beijar sua boca aqui, mano Chega lá, pra trás E lá, lanza Tô bosta, mano Tô sofrendo demais Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Eu irei encostar, mano Eu irei encostar O que é isso? Eu irei encostar Porque certamente Posta, prendeu Ah não, mas já morreu também Deixa eu comer tudo minha Que vai pegar Comer tudo que tem aqui Acabou que isso vai morrer Então não tá morrendo Ah morre Diabo Eu tô falando, tô falando Então morre Diabo Tá entendo Vai que eu me perdi, eu vou falar Cruzão de bosco Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe Opa, foi Que alívio Meu Deus, eu tô muito com medo Meu Deus, eu tô muito com medo Acho que chegou a hora de morrer Ou não Vou dar só pro desafio de apertação aqui de novo Tô ficando apertado Morreu Matei 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 Não, a comida ficou toda pra mim Meu Jesus, você tá dentro do círculo da morte? Não Não sei Acho que tô Meu Deus do céu Eu tô no círculo da morte Já tô cento Cento mil Sim Já tô Já tô Na meta de cimil Meu Deus Vamos arriscar agora Esse cara Você vai morrer Antes do Natal Só que não Eu que vou morrer Ai, ai Meu Deus Não Ai, Jesus Vai lá Meu Deus Tem que falar isso Nossa, você já tá lá no Você já tá na confusão Vem então, vem Vem então, seu vacilão Querendo vir pra cima Mal vacilão Mal vacilão Mal vacilão Mal vacilão Mal vacilão Corvete Mal vacilão Mal vacilão Mal vacilão Não sou tamanho da torre de sorvete Vai lá pro céu Vai engordar demais Olha como que tá indo Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre 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 Nossa, tá aqui A citação, menino Tá, sou obrigado Isso aqui não Que alto Caramba, véi Nossa senhora Meu Deus Pra poupar a bateria Nossa, é que... Ó, já nasce no meio da 30 Só que não Tô perto do meio Isso é bom Meu Deus Tô adiado É que esse aqui vai ser a primeira partida Eu vou tentar jogar mais Isso aqui vai ser a primeira partida Isso aqui vai ser a primeira partida Não, mano Não, já tá na 30 Já tá na 30 Meu Deus, já tá caixando É que é isso aqui vai ser a primeira partida Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó não sei que minha cama a não é isso não vai não Tomem! O que eu vou jogar aqui? É que... Tá... Que... 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 Tá bom. Apenas já partiu. É a última partida de hoje. Você tá estranho. Desconfortável. Ainda bem que chegou um pouco gás. Ele acha em 10 minutos. Você não passa. É... 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 Não esqueçam de... Não sei. Tchau, sociedade banquinha que não merece não. Não é? É...